Fala galera, beleza? Começando mais um episódio então da nossa série de MySummer, cara. É isso aí. Lembrando vocês, episódio passado então, né, a gente resgatou o nosso caminhão, porque a gente tá ruim de grana, preciso fazer grana aí, né? A situação tá meia... tá meia feia. Pois é, não tá muito boa pro nosso lado não. É, a gente tá sem grana praticamente, tamo sem o que comer em casa também, então vou encher a cara de suco, porque aproveito pra matar um pouco da fome. Isso aí, vou encher bastante a barriga de suco, que é o que tem, né? Fazer o quê? Vamos que vamos, continua assim, abaixando bem. Bom, é o seguinte, né? Hoje, vamos começar... Ih, rapaz, vamos começar é nada. Eu achei que eu tinha os negócios pra preparar o Kiju aqui e não tenho coisa nenhuma. Que beleza, hein? O que é isso aqui? Ah, é o paralama do carro. Não quero não. Loga pra lá pra dentro. Bom, tô na ruim. Fazer o quê, né? Tô na ruim total. Bom, pois é, mano. Preciso dar um jeito de ganhar uma grana. E... Conheço pouco jeito nesse jogo de ganhar dinheiro. E eu não tô com nenhum mod mais de trabalho instalado, então, né? Não tenho nem como fazer entregas lá do Tamor. Pois é, rapaziada. E agora o que que se faz, né? Bom, deixar ele tomar banho aqui e vamos dar uma boa olhada. Bom, vamos no negócio dos trabalhos. Vamos dar uma olhadinha o que que nós temos aqui. Esvaziar o tanque de esgoto. Entrega o negócio pra vovó. É, eu realmente não queria fazer o negócio do tanque de esgoto. Porque ele é muito demorado. Eu queria ter as entregas de... Madeira, na real. Mas o problema é que a gente recém fez as entregas de madeira. Que naba, hein? Bom, ruim, ruim total a gente ainda não tá. Porque eu ainda tenho algumas coisas... Pra... Comer na nossa camionetinha. Nossa camionetinha eu ainda tenho algumas coisas pra comer. Então, assim... É, não tá tão complicado a nossa situação. Tá. É... Vou lá buscar a nossa camionetinha. Ou o nosso Satsuma. Eu ainda não sei, na real, o que que eu vou pegar lá. Eu sei que alguma coisa eu preciso pegar. É... Sobe, cara. Aff. Agora não quer subir. Aí. De próximo vou ter que ir de motinho, né? Ô, carambola. Porque... Pega a moto. É nessa aula. Porque... Eu tenho que trazer ela de volta pra cá. Então, né? Vamos que vamos. O Temor tá fechado já essa hora. Porque... Já tá escurecendo fazer, né? É... Tá. Vamos ver. A gente decide o que fazer, né? Isso faz parte. Beleza. Motinho ligado. Farolzinho aceso. E vamos lá. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando da série. Estão gostando do canal. Não se esqueçam. Vão se inscrevendo no canal. Não deixa pra depois. Pra não esquecer. Preciso muito desse apoio. E dos inscritos aí de vocês. Beleza? Galerinha. Vai deixando aquele dedãozão no like. Fechou? Dedão no like ajuda muito no engajamento do vídeo. É muito bom pro canal. Muito bom também. Isso me ajuda a trazer mais ainda episódios da série. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando. Lembrando. Eu não tenho só essa série no canal. Eu tenho outras séries aqui. Muito divertidas. BNG Drive. Motor Tal. Vou trazer muito mais de acordo com os vídeos. Foram pegando engajamento. Fechou? Então deixa nos comentários aí. Que isso também ajuda no engajamento, galera. Ajuda muito. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eita. Caraca. Parece que eu não tava esperando. Achei que eu não ia cair ali. Vai, motinho. Cara, não posso nem fazer uma curva rapidinho com a motinho que eu já caio pro lado. Que viagem. E, mano, não se esqueçam de acionar o sininho de notificações. Tá? Importante demais o sininho de notificações. Por quê? Pra vocês receberem as notificações quando saem os vídeos. E sai vídeo de segunda a sexta-feira. Lembrando que terças e quinta tem live aqui no canal às seis e meia da tarde. Aqui no YouTube mesmo. Fechou? Aguardo você sempre nessas lives aí. Que são lives muito daora do My Summer Car. Continuação da onde a gente tá parando aqui no... Nos nossos episódios, tá? Não me diga! Aê, tamo no mecânico. Vamos botar a nossa motinha aqui atrás, né? Mas próximo, né, velho? Aí também não dá, né? Cara, será que o nosso Satsuma... Opa! Será que o nosso Satsuma tá pronto? Tem esse detalhe, né? Eu não sei se o Satsuma tá pronto. Mas se ele estiver pronto, eu vou ficar muito feliz. Ah, ele tá pronto. Tá desamassado. Ah, vou ter que pintar de novo esse carro, velho. Nunca vi um carro que tantas vezes pintado na minha vida acontecia aí. Tá, louco. Ah, também, coitado sofre, né? Na minha mão, coitado sofre. Aê. E bota aí. Bom, eu não tenho como pegar ele, né? Porque o mecânico tá fechado. Enfim. Vamos... Aí, ó. Sabia que tinha um negócio pra comer aqui. Isso é bom. Isso é muito bom. Deixa eu ver que horas é isso. Ih, tá fechado o Tamer também. Então, nós estamos legal, hein? Tá tudo fechado. Que maravilha. Cara, nem vou pegar. Eu pensei em passar pra pegar a carreta na ida daqui agora. Mas eu vou pegar a estrada. Porque... A estrada... Vai ser melhor dessa vez. Quando eu vier pra cá, eu ainda tenho que fazer esses trabalhos todos. É, tem esse detalhe, né? Eu tenho que fazer todos esses trabalhos. Ah, podia ter o cara da lenha de volta, né? É com o ciro no ouvido, velho. Podia ter o cara da lenha de volta. Ó, ó, ó. Será que a gente pega? Será que a gente pega? Vai, 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 carrinho. Vai. Vai, vambora. Pega nada. Essa lerdeza toda aqui não vai pegar nada. Tá doido. Nossa, que carro bem xoxo. Tá louco. E se eu não me engano, vai até a quinta, né? Mas é xoxeira móvel isso aqui. Bah! Ó, quem disse que eu não busco, ó? Busquei o cara. E busquei valendo. Tchau. Nossa, que louco que eu fui. Eu ultrapassei o maluco na curva, velho. Eu podia ter me matado se viesse alguém de frente. Bom, beleza. Vamos. Eu tô indo dire... Pra quem não entendeu ainda, eu tô indo em direção ao lixão, tá? Eu acho que já tem garrafa lá e eu vou pegar aquelas garrafas. Apesar que eu não tenho nada pra preparar o Kiu-Ju ainda. Ai, de boa. Faz parte do processo. É, cheguei no lixão aqui e realmente tá cheio de garrafa. Coisa boa. Vou aproveitar que ainda não tá escuro. Nem vou virar com a minha netinha. Deixa eu só puxar o freio de mão dela. E vamos juntar essas garrafas o mais rápido possível, né, rapaziada? Porque quando escurecer eu não vou enxergar absolutamente nada. Nada, nada. Pega aí. Vambora, vambora. Agora o jogo aqui precisa ser rápido. Porque senão eu tô muito encrencado. Isso aqui vai me dar um dinheirinho pra comprar e fazer mais Kiu-Ju. E eu poder ter uma graninha extra além daquela dali que eu vou ter que fazer. Eu sou obrigado a fazer do caminhão, né? Eu sou... Caramba, bola. Eu sou obrigado a fazer do caminhão pra juntar dinheiro. Não adianta. Beleza, botei tudo aqui dentro antes de escurecer ainda. Caraca. Eu nunca fiz essa parte tão rápida, hein? Nossa senhora. Mas ok, tamo bem. Agora o que eu precisava... Agora o que eu precisava era comprar as coisas pra fazer o Kiu-Ju, né? Mas... Com o temor fechado. Complicado. Galera, cheguei de volta. Tô em casa. E acho... Que eu perdi metade das coisas que estavam na caçamba. Tá, eu tô achando que... Eu realmente eu perdi muita coisa. Porque... Cara, eu vim sacudindo muito o carro. Muito. Eu acho que metade das garrafas se foram. Ué, até que tem bastante garrafa aqui ainda, mas eu acho que não tão todas, não. Eu acho que eu perdi bastante garrafa. É... Já faz parte. Vou deixar a motinha aí mesmo. Ah, por que tu botou o carro aqui dentro, cara? Porque merece ser guardado o carrinho, né? Coitado. Deixa o carrinho guardadinho ali, bonitinho. Vou deixar o nosso capacete aqui de canto. E nossa senhora. É brabo quando não tem o nosso carro favorito do jogo, né? É osso, na real. Cara, isso aqui tá me incomodando, essa placa aqui. Essa placa é boa nesse capô. Vou botar esse capô pra fora. Não mais vou botar esse capô no carro mesmo. Vou deixar aqui. E é isso aí. Beleza, beleza. Tá. Bom, tô com a fadiga lá em cima, o estresse também. Manos, é isso aí. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Vai me deixando aquele likezão. Acione as notificações. E se inscrevam no canal, galera. Valeu e até o próximo.